Mas tudo, tudo, você vai ter uma música e a música Dessas que sai da alma, vem voar, ela sai Tudo fora do sentido, se vira a música Dessas que fazem chá, chora e ligar A música Dessas que fazem chá, chora e ligar Tudo fora do sentido, se vira a música Dessas que sai da alma, vem voar, ela sai Tudo fora do sentido, se vira a música Dessas que fazem chá, chora e ligar 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 Tudo será pegado Se virar de uma música Peças que saem da alma Feito ação Tudo será um sentido No barco lento Luiz Mita Tudo será pegado Se virar de uma música Peças que saem da alma Feito ação Tudo será um sentido Se virar de uma música Tudo será um sentido Marcelo Santana Aplausos 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 Aplausos